O que você está ligado? Pois você é o infeliz É o clube pra todo mundo pra me alterar um aprendiz Então tu tá na rua, pois aqui eu sou seu mestre Exceto que na base, você não vê surpresa Até porque rimar comigo é uma prova É ano novo, então hoje é surra nova Pra você entender, meu aliado Cê tá lembrado do cacete que eu te dei ano passado? Essa é a questão, rapaz Cê tem que abrir, porque você não é capaz Cê tá ligado, esse é o guap que já desmonta Vem comigo, chapa, aí já traz a rima pronta Pra você ver, não tem escape Pra você entender que já não é pior que guerra do Iraque Entendeu? Eu porto pro ataque Eu quero ver cê ganhar a batalha Cê manda rima, que cê manda no WhatsApp Uuuuuh Yeah, yeah, yeah A novinha ali daqui, olha aqui no bar Tá chão de papinha no WhatsApp Vai de Baidu 30 segundos Explana, 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 explana Explana Escolacho de ano passado Aqui na base Com aquele que eu te carreguei nas quatro fases Fala pra mim, com chão Aqui no meu elemento E com certeza, parça, esse é meu discernimento Você falou de aprendiz Aqui em praça Me chame de ginásio E o aprendiz tá na casa Com chão Então presta atenção na relação Você acha que é zica Aqui na condição Entende? Eu chego no elemento Fala de WhatsApp Sabi ontem, você me pediu um treinamento Você tá tirando chapa Aqui você desenrola não E com certeza não faz cara de negação Você sabe que é verdade Você que falou a mentira Por isso essa ideia que conspira Você acha que é zica Mas com certeza decola E com certeza quando eu pego o mic Que nós já desenrola Não adianta vir Parceiro na moral Você sabe na batalha Você não é original Você quer imitar qualquer oponente De frente Com certeza hoje é que você paga Se imprudente Com a sua prudência Nessa cremência Com certeza hoje você toma divertência Acha que é zica Só quer copiar Não adianta Parte seu estilo Vim mudar Balança a cabeça Aqui vacilão Balançou a sua alma Lá dentro do caixão Entende? Que você é ruim Nós já percebe Quando você compra o 90 na Deep Web Vai deixar Terres passar do outro lado 30 segundos para já não Vai que vai E mata ele E mata ele E mata ele E demorou 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 Cê tá ligado Pois aqui você é banal Aí Gu Eu vou atacar hoje O seu sentimental Me carregou as quatro fases Na moral Do que adianta Carregar as quatro fases E ser morto na final É isso que acontece É isso que tá ligado Entende? Pois aqui você não manda um versado Aprendiz na casa Ah, pronto Aprendiz na casa Mas eu sou a casa monstro Isso que acontece E tem gente aliado Cê sabe Pois aqui você termina atrasado Eu não sou original Você é um zero Eu não sou original Minha rima é acessível Pra faz dela Isso que acontece Melhor você entender O sinto muito As coisas nunca mudam Toda vez eu expondo você Exatamente isso que eu tô falando Parou aí pra bate e volta Já vai? Então é isso família Joga uma voz Bate e volta Quem quer uma batalha pesada Violenta Se agrita a mão pro alto E grita o seu crânio Sorta DJ Vem, vem, vem 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 Demorou, demorou Demorou Ah, ah Olha só O cara quer falar de internet Também quer falar de deep web Só que uma parada se aceita Se eu te colocar na deep web Até ele se rejeita Ainda é complicado Fica na sua Na moral Porque esse cara aqui é sobrenatural Pra você entender nessa ação Sobrenatural pra tua minicelle Já eu sou maldição Que maldição parceiro Aqui no SH e Deep Web Eu sou real demais Quata lá Então cala sua boca E enfim Sobrenatural Então me chame Didi Se você não conhece Aqui você tem hype Casa Monster No máximo você é Monster Hype Então cala sua boca Aqui não bate a nave Falou teu Monster Moço Você termina a noite o cadáver Demorou no seu nome da Cadiver Pra você entender que nessa fita Você quer hype Aí você entendeu Meu truta não se esqueça É Monster Hype Você sai sem perna Sem braço e sem cabeça Cadê? Sai e tem cabeça Pai Ro 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 O Estado do Brasil precisa de 3 anos, eu precisei de um Precisante não, na moral Mas saiu da primeira fase do regional Então fala sua boca, é verdade Aqui eu tava na cara, eu sei o irmão, tava na cara da sociedade